A festa é o dia que eu vi, toda a gente não tem mais, tudo é trago na ria. A festa é o dia que eu vi, toda a gente não tem mais, tudo é trago na ria. A festa é o dia que eu vi, toda a gente não tem mais, tudo é trago na ria. A festa é o dia que eu vi, toda a gente não tem mais, tudo é trago na ria. A roupa do marinheiro não é levada no rio, é levada no paralto à sombrinha do navio. A festa é o dia que eu vi, toda a gente não tem mais, tudo é trago na ria. A festa é o dia que eu vi, toda a gente não tem mais, tudo é trago na ria. A festa é o dia que eu vi, toda a gente não tem mais, tudo é trago na ria. A festa é o dia que eu vi, toda a gente não tem mais, tudo é trago na ria. A festa é o dia que eu vi, toda a gente não tem mais, tudo é trago na ria. A festa é o dia que eu vi, toda a gente não tem mais, tudo é trago na ria. O dia que eu vi, toda a gente não tem mais, tudo é trago na ria. O dia que eu vi, toda a gente não tem mais, tudo é trago na ria. No tempo das desfolhotes, na aldeia era um regalo. Era o galentinho, o galoró, o galoró, quero galentinho, o galoró, meu bem. Era o tempo em que eu chegava, a casa canta do galo. Era o galentinho, o galoró, o galoró, quero galentinho, o galoró, meu bem. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL